Oi, oi pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Amanda. Hoje eu tô muito feliz em estar gravando esse vídeo pra você. É um vídeo rápido e direto ao ponto. Eu tô falando aqui de um produto que chama Melanvita. Se você chegou aqui pra saber desse produto, fica até o final do meu vídeo que vai ser rápido, tá? É um assunto um tanto quanto polêmico, de um produto que promete aí clarear as manchas, tá? Mais difíceis do corpo e das axilas. Então eu quero compartilhar com você uma alerta muito importante sobre o Melanvita. Então eu tenho feito, né, resenha de vários produtos no meu Instagram que prometem aí clarear as manchas mais difíceis e que incomodam tanta gente, né? Então eu fiz a resenha do Melanvita no meu Instagram e vieram pessoas no direct, né, me falando aí que não tiveram resultado pro Melanvita. Mas então a gente se pergunta, né, um produto que é lançamento no mercado tá sendo muito falado nas mídias sociais. muitas mulheres usando, é o queridinho aí de blogueiras, né, influencers. Então o que tá acontecendo com o Melanvita em especial, né, pessoal? Olha só, preste bastante atenção no meu vídeo, é rapidinho, tá? Primeiro ponto aqui, Melanvita falsificado. Ele tá sendo aí comercializado com sua fórmula alterada. Mas então o porquê tá acontecendo isso, né? Porque o Melanvita é um sucesso, ele cumpre sim tudo que ele promete, mas vai funcionar pra você o Melanvita original, certificado pelo Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Você pode entrar no link do site oficial e comprovar e ver depoimentos de pessoas lá que estão muito satisfeitas com seus resultados, tá? Mas então, bora lá pros benefícios do Melanvita original. Então se você sofre aí com aquela virilha escura, tá, que incomoda os joelhos escuros também. O Melanvita, ele vai agir aí de dentro pra fora, clareando todas as manchas, tá? Te deixam aí desconfortáveis. Não esquecendo também das manchas de acne, de melasma, tá? Da gravidez, porque ele foi desenvolvido aí com nanotecnologia que penetra até a mais profunda camada da pele, né? Então ele é um poderoso gel clareador que contém na sua fórmula nova versão concentrada do poderoso ácido mandélico e alfa-arbutin. Então a sua combinação, ele traz benefícios que a sua pele necessita pra ficar livre aí de manchas escuras e com mais vitalidade, tá? Mas como eu tô falando aqui pra você de algo que é natural, então cada organismo, ele vai agir de forma diferente, tá? Então como ele foi testado e aprovado por especialistas da área, é recomendado que você faça um tratamento de médio a longo prazo, de no mínimo três meses, tá? Pra que você tenha aí resultados muito potentes. Então é recomendado que você use uma camada fina, de preferência à noite na tua pele. E se você for sair durante o dia, faça um protetor bom aí, tá? Então algumas pessoas ficam com dúvida também da descamação da pele. Então ele não foi feito pra descamar a pele, tá? Mas se caso ocorrer, depende muito do nível de saúde da tua pele. É porque ele faz também uma renovação celular, né? E as perguntas aí mais frequentes de todo mundo é que se pode ser usado por homens. E claro, pessoal, sim, tá? A sua fórmula, a sua eficácia é tanto pra homens quanto pra mulheres. Então não tem contraindicação nenhuma, a não ser restrição pra crianças, tá? Então, pessoal, essas eram as informações que eu poderia te passar sobre o Melanvita. E se você já começou o tratamento, você volta aqui pra contar como tá sendo as suas primeiras semanas de uso, como tá sendo a sua experiência, porque pra mim é muito importante a sua opinião, tá? Então, beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau, pessoal!